Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, em mais uma aulinha nossa de língua portuguesa, nós vamos falar sobre textos instrucionais, continuar, né? E vamos acrescentar um tipo de texto instrucional. Na última aula, nós vimos, né, sobre texto instrucional, vamos fazer uma revisão hoje deles, vamos falar sobre textos instrucionais injuntivos, textos instrucionais prescritivos e vamos falar também sobre o verbo imperativo negativo, certinho? Então, uma rápida revisão do que vimos, né, na última aula. O texto instrucional, ele tem um título curto, frases curtas, a linguagem é clara e o verbo é no imperativo, que indica um pedido, uma ordem, um conselho, certo? E ele também apresenta uma sequência de recomendações sobre cada passo a ser realizado. Lembram que nós vimos isso? E os tipos de textos instrucionais? Nós vimos cada um, né, na última aula, vimos receita culinária, vimos guia turístico de uma cidade, instruções de jogos, vimos também instruções para montar ou construir algo, vimos bula de medicamento e folheto explicativo. Lembram? Mas vocês sabiam que existe outros tipos de textos instrucionais? Isso mesmo, até agora nós vimos exemplos de textos instrucionais injuntivos, ou seja, textos que informam, ajudam, aconselham, recomendam, propõem. Hoje, nós vamos ver outro tipo de texto instrucional, que é o texto instrucional prescritivo, certo? E ele tem a função de obrigar, ordenar, impor. Então, certo? Vamos ver, então, uma diferença desses dois tipos de texto? O texto injuntivo, olha, vocês podem ver, ele instrui ou induz o leitor a proceder de determinada forma, né? Ele é um texto mais bonzinho, digamos assim. Já o prescritivo, ele exige, tá vendo a diferença? Instrui, exige, que o leitor siga suas determinações, tá? No texto injuntivo, tem a permissão, ele permite a liberdade de ação do leitor. Por quê? Porque ele só propõe, ele sugere, ele direciona, informa, instrui. Já aqui, ele não permite a liberdade de ação do leitor, porque ele impõe, ele ordena que seja cumprido o que está ali. Vamos ver mais a fundo? Aqui nós temos os exemplos, né? Que nós vimos na última aula dos textos instrucionais injuntivos. Manual, instruções, guia, né? Colheta, explicativo, instruções de jogos. E agora, nós vamos ver os exemplos de textos instrucionais prescritivos, certinho? Então, temos regras de trânsito, nós temos edital de concursos públicos, temos a constituição, né? Propriamente dita, como exemplo desse tipo de texto. Temos as cláusulas contratuais, temos leis e vários outros exemplos, né? Que nós poderíamos falar aqui. Mas, nessa aula, nós vamos nos atentar a este, certinho? Olha aí, ó. Um fragmento, aí nós temos um fragmento da Constituição Federal, né? Então, está falando aqui dos direitos e garantias, né? Dos direitos e deveres. Então, aqui, a gente não tem opção de não seguir, né? Está nos ordenando. Aqui, impõe, né? Que seja seguido o que está presente aqui, certo? Então, essa é a diferença, né? Essa é a característica do texto prescritivo. Olha outro exemplo aí, ó. Nós temos as cláusulas contratuais, né? Temos aqui uma cláusula. Olha, a contratada deve manter... Então, ó, a contratada deverá. Olha a diferença do verbo, né? É um verbo imperativo, né? Assim como é usado no injutivo também, né? Mas aqui já muda o verbo, tá? Aqui não está falando, olha, se quiser, se achar que deve... Não. Deverá, né? Então, a presença aí do verbo para nos falar, né? A característica desse tipo de texto institucional, certinho? Olha aqui outro exemplo, olha. Edital de concursos públicos. Nós temos aí, ó. Aqui é uma convocação, né? Secretaria vem realizar a convocação para o cargo e aí, olha, os candidatos aprovados. Olha aqui embaixo de novo. Os candidatos deverão comparecer munidos de seus documentos, né? RG, CPF, em original. Então, assim, aqui não está falando, olha, se vocês quiserem, né? Vocês vão com documento? Não. Se não for com documento, não dá para ser convocado, né? Não dá para ser aceito ali. Então, é uma ordem, certo? Que está sendo dada. Então, essa é a característica do texto instrutivo. Olha essas placas aí, ó. A gente tem vários exemplos, né? Que nós poderíamos ver agora, olha. A presença do texto instrucional prescritivo está em todos os lugares, né? Todas as áreas. É, olha esse, olha. Manter silêncio, tá? Tem até sujeito à multa. Então, isso aqui é uma obrigação. A pessoa deve fazer, né? Ó, identifique-se na portaria. Se não identificar, não tem como entrar, né? Olha esse. Entregadores, né? Identifique, proibido entrar com capacete, né? Então, nós temos aí uma proibição, temos uma obrigação. Então, é obrigado a tirar, retirar o capacete antes de entrar. Velocidade máxima permitida, né? Ao entrar e sair do condomínio, manter a porta e o portão sempre fechados, tá? Ah, não. Se você quiser, deixa. Não, não é assim. Então, mantém a porta fechada, né? Proibido parar e estacionar, né? Outras placas também, olha. Animais no elevador somente serão permitidos se estiverem no colo, tá? Então, outro exemplo de texto prescritivo, tá? A mensagem que passa é essa, né? De obrigação, de proibição, certinho? Vamos pra outra, olha. Placas de sinalização de trânsito. Ó, stop. É o nosso pare, né? Pare. Então, você vê uma placa dessa, tem que parar, tá bom? Então, essa também, olha. Cuidado, né? Pode ter pedestres. Olha, mais placas de sinalização. No trânsito, nós vimos muito a presença do texto instrucional prescritivo, porque ele está ali instruindo, né? Mas também está dando uma certa ordem, né? Olha isso aí, ó. Pare. Essa placa R1, ela é de parada obrigatória e bem clara. Você viu essa placa? Você tem que parar, né? Indica que deve parar e não seguir, tá? As placas de velocidade também, né? Elas estabelecem o limite de velocidade permitido em dado local. Então, essa também é um exemplo clássico de textos prescritivos, né? Instrucionais prescritivos. Proibido virar à esquerda, tá vendo? Da mesma forma, nós temos aí presença, né? Do texto institucional prescritivo. E nós temos o verbo imperativo negativo. No texto institucional injuntivo, a gente tem muita presença do verbo imperativo, mas no afirmativo. E nesse aqui, você vai encontrar muito, né? A forma negativa do verbo imperativo, né? A gente usa esse verbo para tentar impedir a pessoa de fazer algo, né? Esse verbo imperativo, lembra? Era que seus pais usavam bastante para não deixar você mexer nas coisas, né? Então, vamos voltar aí à infância um pouquinho. Vamos ver alguns exemplos? Olha, não corra nas escadas, é perigoso, não corra, tá? Não mexa na tomada, certo? Se beber, não dirija. Não pise na grama. Então, está impondo ali, dando uma ordem, certinho? Vamos ver, então, a revisão da nossa aula. Hoje, então, nós vimos sobre... Nós tivemos uma revisão dos textos instrucionais, né? Que são textos que informam, recomendam, né? No caso, os textos injuntivos, né? Ele vai ali sugerir, né? Propor. Vimos também textos instrucionais prescritivos, que ele vai... Passa mais uma mensagem de ordem, de obrigação. Certinho? E vimos também o verbo imperativo negativo, que tem forte presença nesse tipo de texto prescritivo. Certinho? Então, tá bom. Já que está certo, vamos propor uma atividade aqui para vocês. Eu gostaria de propor que vocês construíssem uma placa de sinalização, que possa ser usada em sua casa, como regras de boa convivência no seu meio familiar. Pense em regras que iriam contribuir para a rotina familiar de vocês, tá? Contribuir de uma forma positiva. Certinho, pessoal? Olha, espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? E espero nos ver, né? Da próxima vez. Certinho? Tchau, tchau. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da primeira e oitava série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença. Legenda por Sônia Ruberti